Vai passar, acredite, vai passar Por favor, insista, não desista Vai passar A palavra tem poder e se você ora e crer O milagre se fará Pega a mão de Deus, segura que depois a noite escura Que o sol volta a brilhar Flores morrem todo dia e às vezes esquecemos Todo dia nascem flores Em meio a toda essa magia é normal que alegrias se misturem com os dois É difícil, é complicado olhar pra todo lado e não ver solução Se você tá respirando, continue acreditando e não se entrega não Vai passar, acredite... E aí E aí E aí E aí E aí E aí